A Associação Comercial e Industrial de Alfenas esteve realizando pesquisas nos últimos meses sobre a Câmara de Dirigentes Logistas da cidade. Assim, descobriu-se que ela estava praticamente inativa. Uma vez que ela poderia ampliar as ações em prol das empresas da cidade, o presidente Conrado decidiu trazê-la de volta. Fizemos um chamamento de chapas interessadas para estar com interesse de estar criando essa chapa para estar administrando a Câmara de Dirigentes Logistas por mais três anos para frente. Foi onde a nossa chapa ganhadora entrou, foi eu, o Gilmar da Carpintaria Cardoso, o Magno da Armag, o Daniel da OCB, o São Paulo da Casa Vieira Vidros, o Marcelo da Pratilarme. Então nós procuramos empresários que já tenham aí um case de sucesso na sua empresa para estar agregando na Câmara de Dirigentes Logistas do município. A chapa eleita decidiu que de agora em diante a gestão da Câmara terá duração de três anos e Conrado poderá trabalhar de forma independente enquanto uma nova diretoria assume a associação no início do ano que vem. Eu entrego agora a presidência da Associação Comercial dia 1º de janeiro, onde foi feito um chamado para as eleições e ocorreu a chapa ganhadora e vai assumir dia 1º de janeiro. E a gente vai fazer um trabalho juntamente com essa equipe nova da Associação Comercial para tentar desenvolver o município nessa parte comercial e industrial aí. A recém-criada diretoria da Câmara de Dirigentes Logistas já está trabalhando nos assuntos prioritários ao empresariado da cidade, segundo Conrado. Entre os planos está uma visita a um centro de tecnologia no norte do estado. Para ele, os meses de dificuldade por conta da pandemia já são coisas do passado. Essa questão da pandemia, eu acho que ela já está sanada, sabe? O comércio já está muito aquecido. Tanto que a gente vê pelos números aí, né? Essa revitalização da mão de obra, está faltando mão de obra no município. Essa vinda de pessoas interessadas em trabalhar para o próprio município de Alfenas, que está assim visivelmente. Eu acho que nós temos muito a agregar, principalmente dando suporte para o pequeno e médio empresário. Nós estamos aí com um projeto agora de pós-venda muito forte, onde o grande empresário vai ter um suporte técnico especializado e único por empresa. Se ele está precisando de alguma coisa, de algum suporte da área de importação, de exportação, tem muita coisa boa vindo por aí, viu? Obrigado. Obrigado.